Eu acho que a Campus Party e outros eventos de tecnologia do país, outros eventos, devem tirar, como princípio, fortalecer a luta pelas liberdades na internet. A internet nunca teve tão ameaçada nas suas liberdades, na sua forma original, como ela está hoje. No mundo inteiro, a gente viu recentemente o caso da Pipa, da Sopa, do Acta, a Lei Azeredo no Brasil, e agora uma das cláusulas da reforma do direito autoral do Ministério da Cultura, que prevê a retirada de conteúdos sem mandato judicial. Tudo isso é uma ameaça às liberdades na internet. Eu acho que a Campus Party deve reafirmar que a internet nasceu livre e deve continuar livre. E os novos modelos de negócio devem se reinventar neste contexto, sem repressão, sem criminalização das práticas comuns.